Qual a única forma de prevenção que existe se eu sei que aquela criança tem vulnerabilidade genética, então a criança é filha de alguém com bipolaridade. Qual que é a única prevenção para ajudar essa criança a não ter bipolaridade? Todas essas irregularidades de horários e tudo, acabaram surgindo vários traumas. A criança já fica com o cérebro alterado, a mãe ou o pai entra em mania e começa a brigar com essa criança. Ele tem uma chance muito maior de ser vitimada por abusos físicos ou abuso sexual. Pode acontecer de ter um ambiente familiar muito mais conturbado. Então, a gente tem vários problemas que alguém com bipolaridade já enfrenta desde a infância, porque a família provavelmente é bipolar. Se tiver tratada, tudo bem, vida normal, vida que segue. Mas se não tiver tratada, vai acontecer isso. Ou a mãe vai deprimir e de repente a criança vai estar convivendo com a mãe que está deprimida e não consegue levantar da cama 30 dias seguidos. Na cabeça da criança, ela não sabe que a mãe está deprimida. O que ela acha? Eu não valho nada, minha mãe não tem energia, minha mãe não tem interesse em mim, minha mãe me abandonou, minha mãe não está cuidando de mim porque não gosta de mim. Isso que passa na cabeça de uma criança quando vê a mãe deprimida na cama. Ele não entende que ela está deprimida e não é culpa dela. Não entende isso. Então, você vê como alguém que tem um transtorno bipolar desde cedo, desde a infância, está muito mais submetido a ambientes emocionais difíceis. Isso é regra? Não é regra. Pode acontecer de não ter nada disso. Mas na maioria das vezes, o que a gente vê é isso aí. É um ambiente já difícil durante o crescimento. Também por culpa dos pais? Não é. É a genética. É a genética. A pessoa tem bipolaridade não é porque quer. Não é pela personalidade. É pela genética dela. 90, 85 a 90% da causa da bipolaridade é pura genética. Como que eu faço para prevenir que uma criança, filha ou filho de uma mãe ou pai bipolar desenvolva doença? Horários regulares. Horário de sono regular, rotina regular. Alimentação sempre no mesmo horário. Horário de sono militar, super regular. Vai deitar a tal hora, acorda a tal hora. Com isso, eu protejo o cérebro dessa criança. Ah, se eu fizer isso, ele não vai ter bipolaridade? Isso é impossível de dizer. Mas eu te garanto que o quadro é bem menos grave. É bem mais tranquilo. Então, horário regular de sono, horário regular de alimentação, quando tiver idade suficiente, atividades físicas regulares, é o que protegeria alguém. Desde cedo. Mas é tudo que não acontece. Tá bom? Porque justamente a mãe ou o pai tem essa dificuldade na rotina, tem essa dificuldade no dia a dia, por conta dos sintomas, não é? Porque a pessoa quer. E a criança vai crescendo com o cérebro prejudicado. Porque existe muita gente que ativa o cérebro de madrugada.